O que é isso? Oi? Credo e cruz. Quem é você? Tem sangue ali. Oi? Quem é você? Como que é o seu nome, animal? Galera, é a continuação do outro vídeo, do segundo vídeo. A coisa estava aqui, ó. Para quem não sabe o que está acontecendo, corre no vídeo anterior, que vocês vão entender tudo, tá? Vocês vão entender o que está acontecendo. Eu vi. Eu vi e ela estava bem aqui, ó. Eu tenho certeza que eu vi alguma coisa. Quem quer ver, corre no vídeo anterior. Porque eu vi. Não está ali mais, não. Não está ali mais. Ei, que susto. Meu Deus, não está aqui. Ela estava aqui, ó. O que será que é isso, um negócio aqui, hein? Credo. É alguma coisa que foi acontecido aqui recentemente. Meu Deus do céu. Cadê você, ô? Coisa. Ela estava aqui, ó. Ele, ela. Não sei o que é aquilo. Eu falo ela porque ela significa uma criatura. Uma coisa, um negócio. Nossa, um negócio. Droga, viu? Ela estava aqui. Ela correu para algum lugar. Galera. Eu estou com um pouco de medo. Pelo aquele negócio gosmento lá. Eu não sei o que é. Parece ser o que vocês podem estar pensando o que é. Tá? Ui. Ó, aqui também tem, ó. Tá seco. Já tá seco. Parece que o meu lampião está ficando fraco. Quero ver aqui embaixo. Os porcos são normais. Tá tudo tranquilo. Tá tudo de boa aí, porcada? E aí, porquinho? Tá de boa aí? Eita, pega. Correu alguma coisa ali, ó. O que será que correu ali? Vai ser um rato. Nossa, será que aquele porco está morto? Ô, ô, porco. Ai, caramba, vou rasgar a calça. Droga. Galera, parece que esse porco morreu. Escutei alguma coisa batendo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? O que você está fazendo aí, ô animal? Olha isso Você está querendo morder meu pé? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Quem é você? Sai porco, quem é você? Credo, 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 é um, é um, credo, o que será que é aquilo? Olha ali, está comendo, está comendo a ração também? Calma por causa Credo, está comendo a ração, está comendo a ração Meu Deus do céu O que será que é aquilo lá? Eu vou, eu vou ir para a cidade Galera Eu vou ir para a cidade Eu vou chamar uma galera para vir para cá Eu não sei o que é aquilo lá Eu não sei o que é aquilo Eu não sei o que é aquilo Mas eu vou para a cidade Eu vou avisar a minha tia Vou avisar eles que eu vi Está gravado o que eu vi E eu vou avisar alguém Eu vou avisar alguém Eu vou ver se minha tia vai vir Ela não vai vir Provavelmente Eu não sei o que Deixem nos comentários o que vocês acham que é isso O que vocês acham que é aquilo Parecia um ser humano comendo vagem de comida de porco Está ventando bastante Galera Eu estou calmo Eu estou um pouco calmo Porque é o seguinte Eu não sei O que está acontecendo Tá? Eu não sei o que é aquilo Ué, quem está ali com o carro ali? Quem será que é? Será que é a minha tia? Às vezes pode ser a minha tia Ou é alguém que chegou agora Galera Eu vou deixar esse vídeo aqui Se eu estiver lançando outro Provavelmente acontecer alguma coisa Tá? Eu vou tentar voltar com mais gente aqui Se alguém acreditar Eu tenho que mostrar o vídeo, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas Não vão acreditar na minha palavra Eu vou acabar mostrando o vídeo Para ver o que aconteceu Vou mostrar para vocês o que aconteceu Beleza? Então eu peço para vocês deixarem o like Se inscreverem no canal Beleza? E não percam os próximos vídeos, hein? Se Deus quiser Eu vou trazer outros aqui Sabe? Descobrindo de perto o que é Só matando essa coisa Que a gente não sabe o que é Beleza? Até o próximo vídeo E aí Deixe- 거 A CIDADE NO BRASIL